Manhã de muito trabalho aqui para as equipes Saer, Saraçu, aeronave aqui da nossa região porque houve um resgate bastante complexo até porque começou já ontem essa situação durante a tarde, quatro jovens foram lá para a região da Cachoeira do Cantão próximo ali à barragem do Rio São Bento em Nova Veneza e acabaram se perdendo ficaram perdidos no meio do Matagal lá porque é um espaço bastante grande durante muitas horas, durante toda a noite e madrugada quando o sol nasceu, aí o pessoal aqui das equipes Saer e Saraçu entraram em cena entraram em ação e conseguiram fazer o resgate dos quatro em bom estado de saúde participaram da operação além dos policiais civis, também posteriormente fazendo todo o atendimento de saúde para ver se estava tudo bem com esses jovens também os profissionais do Saraçu e os profissionais do Saer que no momento lá estavam no resgate comandados ali pelo comandante Caida e o delegado nessa situação e também piloto é o delegado Martínez que está aqui com a gente, conta mais agora sobre isso Martínez porque havia realmente uma apreensão desses familiares muito grande e vocês conseguiram encontrar eles, apesar de que tinha muito mato em cima e era uma visualização bem difícil exatamente, eles começaram a realizar uma trilha que aparentemente era fácil só que eles saíram dessa trilha e começaram a adentrar a mata fechada e cada vez mais para dentro da mata, então agravando o perigo de estarem naquela situação os familiares perceberam que eles não haviam retornado para casa e conseguiram contato só que esse contato ele não era contínuo, porque o sinal lá não era bom de internet então eles sabiam que estamos perdidos e a família junto com o corpo de bombeiros começou uma busca já à noite e não tiveram êxito em localizá-los fizeram contato aqui com a gente, a gente ao nascer do sol já decolou com a aeronave e estabelecemos um perímetro de busca baseado nas mensagens dos próprios adolescentes e através desse perímetro, enquanto a gente estava realizando essa busca a gente percebeu que tinha um galho numa árvore que estava balançando diferente dos demais ali estão pessoas, chegamos ali, fizemos um pairado e identificamos que as pessoas estavam ali o tripulante operacional desceu de rapel, num primeiro momento fez um exame primário averiguando a situação dessas pessoas, viram que todos estavam bens eram quatro jovens e dois cachorros, todos estavam bem e começamos a fazer a extração, o tripulante conectou individualmente começamos por um, foi conectado ao tripulante, a aeronave aviçou o tripulante e essa vítima e transportou a içada a mais ou menos uma distância de dois quilômetros, um pouco mais de dois quilômetros até um local seguro, então a gente fez quatro operações dessa, né em duas operações com mais dois cachorros, que os cachorros se portaram até de forma curiosa muito bem, ficaram quietos, não se mexeram durante o transporte e logo após a gente conseguir juntar os quatro jovens, eles foram encaminhados aqui para a equipe do Saraçu, que temos um médico, um enfermeiro e todo o aparato de uma UTI móvel e eles foram examinados minuciosamente, contastado que não tinham nenhuma lesão e o estado emocional estava excelente, foram liberados para a família Certo, delegado, eles estavam bem, como você falou, e chamou a atenção essa questão de dois cães esses cães, eles eram deles mesmo ou, enfim, eram cães que são lá daquela região ali da cachoeira ou eram deles mesmo que levaram junto? Por incrível que pareça, ao que tudo indica, os cães não eram deles a gente não tem essas informações precisas ainda, porque logo que a gente terminou essa operação enquanto eles estavam sendo atendidos pela equipe do Saraçu tivemos outra ocorrência de troca de tiros com a polícia militar em Araranguá então a gente só largou as vítimas aqui e já deslocou para outra ocorrência E daqui a pouco já vão também para uma outra operação? Exatamente, daqui a pouco a gente vai decolar, temos operações aí no estado para realizar daqui a pouquinho estamos decolando de novo É muito trabalho então, mas parabéns então aos profissionais aqui do Saer e também Saraçu que trabalham sempre em conjunto, é interessante dizer isso, antes era só o Saer depois chegou o serviço aeromédico também, que é essa equipe do Saraçu, como ele disse estão aqui também, tem enfermeiro, tem médico à disposição que fizeram esse atendimento, mas que bom que estava todo mundo bem aí nesses jovens, todos eles jovens, mas maiores de idade mais jovens que foram ali fazer essa trilha e acabaram se perdendo no local você imagina só a agonia dos familiares e também deles, claro, porque estavam lá vez por outra pegava a área de celular, eles conseguiam mandar alguma coisa, daí não pegava mais então ficava difícil essa situação toda aí se desenrolar então eles foram resgatados e estão bem, que bom, parabéns aos policiais da equipe do Saer e Saraçu uma manhã de bastante trabalho, mas bastante produtiva também, delegado A Polícia Civil com a sua aeronave desenvolve essa tarefa multimissão e quando temos um dia como hoje, a gente consegue comprovar que no mesmo dia várias missões, várias vidas são salvas de forma diferente então a Polícia Civil acreditando aqui na região sul disponibilizando as aeronaves para tempo integral aqui Certo, você fica agora então com um especial aí que a gente fez com as imagens dos momentos principais aí de todo esse resgate emocionante que aconteceu durante esta manhã em Nova Veneza E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL